Ó quem chegou, minha companheira de quarto, agora dois levando pia né, que o cara brá-brá-brá-brá-brá-brá-brá-brá-brá-brá e nós, aham, aham. Ele perguntou qual era o quarto, eu me vou falar, ele foi também que faltou, não. Não, e detalhe, nem o telefone do quarto eu consegui atender, o negócio todo, o telefone todo chique, todo doido. Aí desci pra buscar ela, né. Aham. A gente vai falar inglês. Aham, não sei. Ok? Ok. Só subir? Sim, você tem a mão, você vai. Isso aí. Ué, deu certo, gente Isso aqui ia ser rolê, vamos E eu não vou com cara de sono Vai, amigo, cara Gente, tomei banho Já comi Tô dividindo o quarto com a Univea Ela teve que sair agora pra resolver uns compromissos com o Carlinhos Inclusive, eu acho que ele foi correr no Central Park Tá todo fitness ele Aí eu só fiz escovar o cabelo Porque eu tinha saído com ele molhado E tô aqui descansando um pouco Porque, gente, foi loucura essa viagem, viu Foi loucura, vocês sabem, né Do nada Tava em Alagoas, apareci em Nova York Carlinhos falou comigo dia 27 Comprei a passagem pro dia 29 Então eu fui correndo pra São Paulo Pra pegar o avô de lá Meu avô foi ontem, 9 da noite Pra chegar às 7 da manhã aqui Aí eu saí de 5 horas da tarde de casa Pra poder dar tempo Então eu tô desde ontem sem dormir direito Mas tô tão feliz, gente Tão feliz porque Tô realizando um sonho E também estou com os meus amigos Tava morrendo de saudade deles Vão acompanhando aí essa viagem Vai ser perfeita demais Aí eu tô aqui Vou descansar um pouco Esperar o Anivã chegar Chamei ele pra ir na Zara Comigo Comprar uns casacos Que eu estou sem nada, gente Só tem biquíni Peça de crochê na minha mala Acredita Acredita, né Tá bem na praia Aí Vou correndo Porque com certeza Hoje a gente vai sair já, né A gente fica aqui até Acho que são 3, 4 dias aqui Então Vou ter que comprar Algumas coisas de frio Senão eu vou Passar perrengue Acabei de pedir comida Ou isso aqui Eu não sei se fiz Pedido certo Ó Um rango de fome Deixa eu ver aqui Pedir um sanduíche Com ovo e bacon Porque aqui é assim, né A maioria é quase frio Deixa eu dar uma brecha E um Tipo, é como se fosse milkshake Mas é mais líquido Parece ser Bom Deixa eu ver aqui Ó É um pão Parece pão integral Dois ovos e bacon Tá com a cara muito boa Aí eles mandaram isso aqui Eu não sei o que é Mas eu acho que Parece ser Aquelas batatas Eles fazem tipo Frito, sabe Amassado Não sei Aí Pedi isso aqui Como eu falei pra vocês É tipo um chocolate Meio milkshake Mas não é milkshake E Um donuts De chocolate Perrengues que aconteceram E o que Alguns maiores perrengues Oi gente Bom dia Mas vocês estão Tudo certo Tudo certo Ó Uma das coisas que é mais horrível Fora do Brasil É o seguinte São os banheiros Por exemplo Olha a cor da água Aqui no Nova York Não é de mim não Viu E aí meu irmão É a coisa que eu mais detesto Aqui É esses banheiros Primeiro De começar Por ontem A gente veio Eu tinha pego Um quarto lá em cima Aí deu algum problema Algum erro aqui A gente não Com sono Não entendeu Acaba botou Um quarto Daqui de baixo Fiquei puto Porque eu parei Melhor quarto Aí botou aqui de baixo Aí ok Tudo bem Fui dormir bravo Acordei Dei uma pimbada com o Lucas Ando e meio Voltei E fui tomar banho Cheguei aqui Pra tomar banho Eu disse Estava com a perna Toda cabanuda Eu lembrei Que eu tinha trazido Só esses dois aqui Porque uma mania De pobre Que eu tenho até hoje De só comprar Esses bichinhos aqui Que são os piores que tem Mas ao mesmo tempo Eu me sinto Não sei Confiável em um deles Só que chegou aqui E eles estavam tudo cegos Tô com as pernas cabeludas Raspei uma perna Outra Tô toda cabeluda Eu não sei nem a senha Da minha vida Imaginando o wi-fi Rapaz Você não mandou Se eu ser rápido E você já tava No seu banheiro Sabe quanto tempo Eu levei Para essa bicha Porque olha Eu aperto aqui Sai embaixo Aí eu queria que saísse em cima Aí eu me botou Também aqui embaixo Aí quando saísse embaixo Tava água gelada E aí eu li aqui de novo Quebrou aqui ó Aí sai ali ó Tá vendo ó Começa a dar uma Lincando bem Aí ó Esse bicho quase chorando aqui Aí pra me dirigir Esse negócio Aí eu liguei aqui ó Quando eu liguei aqui E saiu aqui ó Tá vendo Só que aí Saindo muito quente Você tá brincando Ela foi Que é a água suja Essa Não Olha Não Que é a água suja É a água daqui Do Nova York Que é preta Pronto A gente sai da laponha Aqui na laponha A água bebe da torneira Aqui de Nova York Parece que a água Vem de esgoto Tá preta E eu vou correr No Central Park Eu vim pra correr No Central Park Com você Eu vou correr No Central Park Com você Olha Agora eu perdi o sabonete Perdi o sabonete Só que aí Só que aí Eu tô tomando banho Na água preta E cheia de cabelo Por que Deixa eu terminar Porque esses caralho aqui Me esqueci Caiu Tava cheio de cabelo Então a água Tá assim ó Dá pra ver A água tá cheia de cabelo Tá cheia de peiteio Eu tô tomando Ai meu amigo Eu tô aqui em Nova York Eu tô tomando banho Na água suja Do cacete No hotel Cargo do caralho Com meus barbiador Véi pô Tem que eu ter que parar Com essa menina De comprar esses Esses gatos cegos Tô aqui Agora a água tá gelada E aí eu vou trocar De hotel Que esse não é hotel Eu tô no hotel do Trump Do Donald Trump Do Donald Trump Mas calma Vai melhorar Vai melhorar Que minha fase do pop Já passou faz tempo Faz tempo Ah qual é o nome dela Larissa Larissa Um beijo pra você Larissa é da onde De Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes Um cheiro Larissa Daqui direto em Nova York Tá seu amigo que te ama Agora diferente da Lapônia Aqui é toda hora Encontro brasileiro Olha Viajei uma hora e quarenta Pra que mulher Que loucura é essa Você é da onde Eu sou de Minas Gerais Liberada Mas tá morando aqui é Moro na Fila Adélfia Vixe que chique Na terra do Will Smith Tá com frio é Não tô não Já tô acostumada É como eu tô gente Bermudinha Tudo bom minha filha Tá aqui vem da Finlândia Tá na Finlândia O cara chegou ali Você tá com frio não Nossa que é cheiroso É eu tomo banho É Jequiti Essa é girassol mesmo Cadê Menina pelo amor de Deus É relíquia Relíquia Como cega linda Como cega linda De verdade Ô gente Quanto tempo você mora aqui Seis anos e meio É feliz aqui A gente tenta Mas agora eu sou o completo Porque eu tenho minha filha Ô Coisabella Viu se embora pra cá Foi? Foi Que massa Eu tenho uma irmã gêmea Ela ficou lá doida Pra tá aqui Na Filadélfia Eu só ouvia falar de Filadélfia Do negócio do Will Smith O maluco do pedaço Ela vem vender carne aqui Vai pro churrasquinho Eu deixo ele tirar uma foto minha E eu dou uma roupa pra ele Mas deixa Márcio Coloca o limpo Que o povo quer passar Rebanhão com você Eu vou Você comprou cinco Eita Eu vou colocar Eu comprei setenta e não sei quantos Não precisa Um só já resolve Vai ser doida Calma Vou colocar de novo agora Vai ter outro Hello Hello Brasil Coloquei o Luquizinho aqui Que eu vou correr Junto com o Preto Aqui não No Central Park Ó que chique Outra coisa Que eu ia falar pra vocês As fotos que vocês pediram ontem Tá me postando no Albinho Que ficou tarde Eu tive que apagar Então eu postei agora Então quer curtir e comentar Vou tá mandando uns vídeos Bem gostosos aqui No direct Mandando beijos Desejando um Feliz Ano Novo Tá Lá no privado Pra quem curtei e comentar agora As fotos Só o Albinho Vou deixar aqui Amo vocês Hello Brasil Hello my friends Encontrei aqui Gente A Graia Fabiola Essas lindas Que são da onde do Brasil? Uberaba Minas Gerais Eu sou de Minas Governador Valadares Oh my god Minas Gerais A terra da Virgínia Sim Governador Valadares Eu amo ela também Ó É os anos que eu paro pra ver Você e ela Ai que coisa linda I love you my friends Você quer pegar na minha budica né Eu quero Eu quero pegar na minha budica Veja essa de verdade Que delícia Hum safadinha né Ai eu sou casada Mas quer pegar Meu marido entende Ele tem fogo no rabo Ele tem fogo no rabo Ele tem também Eu não acredito não Você não tem não Abundão Eu não tenho não Eu sou livre solteira Ele alojou minha boca Ele só é boca bonita Do meu batom Pelo bonito Eu quero Pelo bonito Gente eu tô dando o sério dele Ai você tem fogo no rabo Como eu Eu vou comprar o seu sério ainda Só é difícil pra chegar aqui Ela comprou o óculos de um pleitinho Mas o meu sério já comprou Não ainda não É pra chegar aqui né Ele vai ser mundial Ele vai chegar em todo lugar Amém 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 Ó a vida dele é essa Nova York Ele tá em casa Saiu Já bateu o pé Não foi pra não sei pra onde Ele vai ficar lá hein A gente vai mudar de hotel Vamos lá Virem Ficar parquê Vamos Falou frio desse macho A gente tava lá Aqui tá em calor Ai parece que já mora aqui Eita Nova York Eu vim de Boí Não diga Vamos passear Vamos Aí homem esse lugar sabia Que aqui também você encontra Todo tipo de gente do mundo Olha aí Olha os cavalos Aqui a pessoa se senta em um filme né Pronto O tempo todo O tempo todo Já a vida foi gravada ali Doma Aranha A série Gospel Girl Tudo né Olha os filmes Você vai mandar deixar reto Nada A gente andou uma vez O fedor do cranco Não andei não ainda Andou Você e minha mãe Ah foi Não lembra não Minha mãe veio pra cá E a Cida Olha 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 os cavalos Como são bonitos Os cavalos Bonitos Aqui é o Central Park Gente Olha Olha cada cavalão Liga Outra coisa que tem Muitos esquilos Sabe esquilinho Olha Como se fosse gato Aqui O que mais tem Olha eles em cima Olha Aqui é tanto Olha Tem muito Olha Bonitinho Andei Mas Psigato Psigato É o Nivan Vem onde é que tá a Lucas Que ele é meio bestalhado O povo leva ele Daqui pra ali Viu Olha Já se perdeu na multidão Vem onde é que tá a Lucas Vocês pediram Fizeram o maior enxame E eu fiz outra promoção de viagem Pra vir passar Pra conhecer a Disney junto com a gente Mas independente Se você não tiver visto americano Tiver passaporte A gente manda você pra qualquer lugar do mundo Ou te dá o dinheiro Por exemplo O Rivaldo A gente fez a promoção de De Natal Né E aí o Rivaldo tinha passaporte Ele ficou doidinho Ele queria viajar E aí Ele fez Ah velho Mas Eu vou pegar os 300 mil Aí pegou os 300 mil Ele participou Toda vez que soltava o link Ele participava Uma vez Então não é nada Quatro contos Não vai deixar nem mais rico Nem mais pobre Entendeu Pior você gasta aí Safadezagem Com a dose Certo Vou colocar novamente Já tá acabando Você pode vir Conhecer o Mickey Junto com a gente Ou Você pode pegar o dinheiro E fazer o que você quiser Mudar aí a sua vida Vou colocar novamente Boa sorte Que Deus abençoe Estou torcendo por você Hoje o que é Peraí gente Pelo amor de Deus Que diabo é isso Façam isso não Tudo bem Lucas vamos Deixa esse povo aí Lucas vamos embora Que agonia é essa Você parece que é a Rosalia Que é a cantora Não parece Vamos Lucas Essa simpatia que me irrita Tá vendo Eu hein Sabe que eu não ganho disso Tudo bom meu filho Vamos Calma Desculpa Muita gente aqui Tá aqui o link Boa sorte Te encontro na Disney Certo Ei cara Ei Presta atenção Baratinho Já lhe disse Tem mais rico Tem mais pobre Entendeu Dinheiro de bala Mas se você ganhar Vai ser igual ao Rivaldo Muda sua vida Pra sempre Clique vai Deixa de besteira Querido Três chocolate aqui Pra mim Pro preto Eu vou eniver Sabe o que? Mandar ele comprar Cartão Chip pra gente Não tá pegando O meu tá pegando Normal agora E por que o meu não tá Porque a minha internet É melhor Meu plano é melhor Feito Mas eu acho que tá ficando Acho que tá voltando A internet boa O vídeo tá mostrando Tudo atrasado Ai que lugar gostoso New York Salada New York Só vim uma vez pra cá Porém por causa do show do preto Agora eu tô vindo Pra curtir mais Sabe conhecer mais os lugares Não me dizendo aí O que é que eu tenho que fazer Aqui Pra desbravar Juntos com vocês O que é que eu tenho que fazer Thank you Oh my god Eu vou no Brasil, não em Springsteen inglês Só em Springsteen português Ok? Tem que eu O povo que liga, sabe, pra pessoa não vai entender Não entender nada Hello Hi Eu tava Já deram aqueles gritos que eu amo Vem todos no ralo Ai, gostosa Ai, a gente não faz foto, faz um book Aqui também New York, né Coisa linda Oi, Yasmin Oi, Yasmin, beijitos Queisa linda Beijo, Deus abençoe você Aqui tem mais brasileiros Oi Amo Amo Hello, my friend Queisa linda Muito cheiroso, hein Oh my god O fogo do rabo tá conseguindo atrasar Tanto frio, muito frio Meu Deus Eu tô esperando seu fogo no rabo ali de shortinho Tava lindo Bora fazer uma foto bem bonita É um book Um book, vamos fazer um book Não é foto é um Não é foto é um book Tem um book Tem New York Ita Glória Sane Pogos no rabo Pogos no rabo Pogos no rabo Misericórdia Certo, gente que eu gosto Gente da glória Pai Pai Uma flamante Maria e pai Ingrid, um beijo pra você Deixar a benção e gostosa Quero conhecer vocês, me dá essa honra, cheiro E aqui, tudo bem? Tudo bem, né? Oh my God Muito, muito Não tem depora nenhuma Não tem depora nenhuma Vou ficar postando nossa viagem 24 horas por dia Vocês gostam de um reality show Acabamos de pegar essa van agora maravilhosa Aqui chegou a minha loura mais linda do mundo Graziele fez esses stories e matando E matando você, Graziele, minha melhor chegou Saudade de você Marca ela aí, vai Saudade de você, meu amor E tá solteira, né, minha filha? Tá, filhinho gringo? Gringa? Que sabe hoje, né? Olha que eu sou cupido, coiteiro Se quiser, eu ajeito um gringo Ei, que bom que você veio, velho Você veio sozinha, foi mãe Sozinha Ficou com medo não? Não De verdade Porque mulher bonita quando vem assim, minha filha Eles botam numa salinha lá Ficou com medo da imigração Mas já tudo certo Eu trouxe os negócios Você fala inglês, não fala ninguém Não, eu tava estudando inglês Você fala espanhol? Também não Chinês Alemão O problema dela é de vida Falando português pouco Não, eu sou bonita É o quê? E o Anivão, meu irmão Que perguntaram se ele vendia carne Será que ela é de... Se você veio pra cá vender carne, foi? Falando com o peixe da mala, foi Tem uma baladinha Que toda vez que o Lucas tinha raiva Tem uma balada Que é como se fosse um espetáculo Não é uma... Tipo assim, é a número um hoje de Nova York Sabe? Número um Tipo, Rihanna vai Leonardo DiCaprio Só os bambambam E a gente vai hoje? E aí, eu consegui pra gente ir hoje Hoje eu vou só Não entra não, vida Não entra não Tem que ser comigo Mas... Não é uma boata É um espetáculo Bye bye I love you Thanks Thanks so much Nice to meet you Nice to meet you Ele é muito gente boa, cara E aí, é... Tô mudando de hotel, gente Esse hotel é péssimo Deus me livre Não, 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 não Sabe o que foi, gente? Teve uma confusão Porque eu tinha pegado outro quarto E aí me botaram... Ixi, não Primeira vez que eu venho com preto Pra gente ficar juntos Quero que ele veja o melhor do Nova York Assim como eu vi Olha que mentira do canto Diz que é uma putaria terrível esse lugar Ah, tá vendo que você não sabe o que é arte? Tem nada a ver com putaria Arte da putaria Tem nada a ver com putaria Eu sei o que é arte e sei o que é putaria Ah, então você não vai não Eu vou, mas já tô julgando outro jeito Não, vai julgar um lugar que você nem foi Bicho, entende uma coisa Você tá em Nova York Sua cabeça tem que abrir Ah E lá não é putaria Lá é... Outro jeito que você é Lá existem protestos Você não faz ideia, não É... Cuidado que o putaria não abra sua cabeça, não Viu? Que eu abra outra coisa Olha, tá vendo? Por isso que eu venho só Ele não entende, não, pô Ah Tá vendo? Só os novairoquinos entendem, sabe? Oh Você é brasileiro Não, tem nada a ver com putaria não Você é brasileiro É... É como se fosse um show, sabe? Aí tem... Ah, não sei Não vou explicar não Você olha Só indo pra assistir E de boa E várias coisas acontecem nesse... É um teatro Várias coisas acontecem no teatro Aí tem uma cantora que é muito foda Que fica interagindo com a plateia Da última vez a mulher subiu no bambuleiro Diga outras coisas que tem lá Da última vez a mulher subiu no bambuleiro E mijou quem tava embaixo Foi sério Isso é arte Não, mas a gente fica no... A gente fica no puleirinho No puleirinho não Como é o nome No camarote E as bebidas? Não, não, não Conte não Conte não Pode não contar É um negócio privado Mas tipo assim Só pra entrar lá Tem que ser cinco mil dólares Nosso grupo Cinco mil dólares Cinco mil dólares é quanto? Ah, é dólares e cinquenta mil reais No Brasil, eu acho Oh, my God Todo mundo adora quando vai lá Não é o lugar mais badalado em Nova York? O mais badalado aqui de Nova York É Só que tem o seguinte Você vai ver lá, pô É tipo gente do mundo todo É russo E outra É pra entrar A coisa mais difícil do mundo Né, Júnior? Isso Só porque mostrou meu Instagram Oh, my God Que jovem escova levando Toda hora Aqui é a Times Square É tipo a vinte e cinco de março No Brasil, entendeu? Gente, só o crânio Pra levar pra cá Ó Que jovem escova Que jovem escova Que jovem escova Pra onde, menina? Ó, tu vai filmando Atrás A joaninha Ei, no dia que o Brasil Fizer alguma rua Com esse monte de LED E vira uma Times Square E vira uma Times Square Viu? Ô, Brasil não São Paulo Porque, ó É LED que só apesta O povo vem pra ver isso aqui Propaganda Propaganda, propaganda, propaganda Entendeu? É a Anitta ali É Você viu do nada Olha Ih, menino Do nada Eita, caralho Passado Por isso que a bicha se acha Olha Diga Não me acho não, querido Eu sou Eu dominei Eu arrasei Eu barbarizei Olha Do nada Foi nem combinado O meu eu tive que combinar Tive que marcar o horário e vim Passado Você viu, menino? Menino Fiquei chocado Aumenta aí, aumenta aí 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 Outra coisa não Mais coreana, meu filho Tem de monte, viu? Vem de boa, viu? Eita, caralho Aumenta aí Aumenta aí Aumenta aí Aumenta aí Aumenta aí Vamos lá Um real, hein? 25 de Quando eu vim pra cá Primeira vez Eu vim pra cá Mais nunca Eu vim sua primeira Deus me defenda É uma confusão O cheiro de maconha roda do soco A maconha que roda solta, viu? Quando você vai O cheirinho de maconha Pra cá sempre cabal É babado Todo lugar tem Mas também Olha, cheirinho Cheirinho de maconha, né? Todo lugar Entendeu? Olha o mestre Aqui já é Broadway Não é Broadway, né? Broadway na rua de cá, né? Já estamos na Broadway, né? É Primeira vez eu vim na... Ah, gente, eu vou dizer sempre Porque eu vim várias vezes Minha oitava vez aqui Então vou falar Como se eu já fosse morador É A primeira vez que eu vim aqui Eu trouxe minha mãe Imagina Minha mãe sem entender nada Tomou um trupecão ali Bateu no povo Quase gravou o aparelho da velha Ela vinha pra assistir rei leão Ela dormiu na primeira estrofe Quando sim pra ser levantada Por Mufasa Ela estava dormindo No final eu perguntei se ela gostou Ela não sabia onde ela estava Olha, aqui eles vendem muito Essas manga, tá vendo? Essas manga em copinho E é cara, viu? No Brasil você vê Manga baratinha, baratinha Que é caríssima essas manga E eu gosto de ver gente Vocês gostam de ver gente? Olha o drama ali, olha Entendeu? É meio mundo Nossa brasileira arrasando Anitta, ó Tem que respeitar Aqui na Times Square Ela é internacional Ó Oh my god Nossa, Brasil Ó, bem vinda Ela bem plena na Times Square Bem gostosa Oh my god Foda Foda Tá gravando um filme, né, Lucas? Tá gravando um clipe de um filme. Preto, sabe o que eu lembrei? Quando você colocou a minha foto e a minha marca Pele Bonita na Times Square. Foi, você lembra? Que deu o que falar aquele vídeo, você lembra? Sim. Eu vou colocar aqui para os seguidores relembrar. Não foi aqui nesse exatamente lugar, não foi? Foi na Times Square, gente, que o Preto colocou. Vou colocar aqui o vídeo para vocês relembarem. Surreal. Olha o tamanho desse outdoor. Diga. Uma coisa eu vou dizer a vocês, e vocês podem não acreditar, mas um dia vocês vão me ver em tudo que eu te dou aqui, espontaneamente. Ah, eu vou ser mundial, gente. Pode se preparar. Vai que a gente, diga. Olha o Gwint. Gwint. Olha, tá de boa. Pronto, vocês vão ver uma coisa que o Lucas come com gosto, é esse sanduíche daqui. É a única coisa que ele come com gosto, é esse sanduíche daqui. Vocês vão ver, porque o resto ele come tudo com... Sabe? Parece que botaram o sebo. E peixe assado com o farol, foi o que eu estava dizendo. Mas o sanduíche aqui é a coisa que ele come com gosto. Eu já disse que se eu não fosse casado, e se eu fosse hétero, você seria a única mulher que eu ficaria, né? Falou. Falou sempre, na verdade. Ficaria. Beijaria. E se saia, se saia também, piveta. E se saia, se saia. Normal. Pão, Coca-Cola. Outra coisa chata deles, por exemplo, eu estou aqui, a gente está aqui comendo, né? Sanduíche. E aí, para ir no banheiro, tem que pegar uma senha, sabe? Lá dentro, para poder entrar. Aí ele se acaba. Então, aí é um negócio... Aí é um negócio que vocês vão ver, ele comendo com gosto. Eita! Pronto. Ah, gozu!